Bom pessoal, vamos começar a falar então sobre análise conformacional aqui na disciplina de Química Orgânica 1. Ligação sigma e rotação de ligação. Dois grupos ligados por uma ligação simples podem sofrer rotação através da ligação. A forma molecular resultante desta rotação é chamada conformação da molécula. Cada estrutura possível é chamada de conforme. A análise das mudanças de energia que ocorrem através da rotação em ligações simples é chamada de análise conformacional. Então nós podemos observar aqui uma projeção de Neumann, que é uma projeção na qual nós observamos a molécula frontalmente. Ou seja, como se estivéssemos olhando de maneira frontal para uma ligação carbono-carbono. Então, esse pontinho da frente seria o carbono da frente e o carbono de trás fica escondido aqui. Então, nós conseguimos observar as três ligações do carbono e a quarta ligação está sendo feita com o carbono que está atrás dele. Como se eu estivesse observando ao longo desta ligação aqui. Para representar uma projeção de Neumann, imaginamos vermos de um átomo a outro ao longo do eixo de ligação selecionado. O carbono da frente e suas ligações são representadas por essas três ligações aqui, que estão separadas uma da outra por ângulos de 120 graus. Então, aqui eu teria as três ligações do carbono da frente. O carbono de trás e suas ligações são representadas por esse círculo. Eu não consigo ver o carbono no qual as ligações estão saindo. Então, eu represento apenas as extremidades dessas ligações. Análise conformacional do etano. A conformação na qual os átomos de hidrogênio ligados a cada átomo de carbono são perfeitamente alternados A conformação alternada permite a separação máxima possível dos pares de elétrons das seis ligações de carbono-hidrogênio. E, portanto, é a que tem menor energia. A conformação menos estável é a conformação chamada de eclipsada. Quando vista ao longo do eixo da ligação carbono-carbono, os átomos de hidrogênio ligados a cada átomo de carbono são diretamente opostos um ao outro. Aqui, então, nós temos os dois tipos de conformação mais importantes para o etano. Essa aqui é chamada de eclipsada, onde esse espaçamento aqui é de 60 graus. Ele é chamado de ângulo diédron. Eu tenho um ângulo teta aqui de 60 graus entre cada hidrogênio. Então, desse hidrogênio para esse, desse para esse. Então, todas as ligações hidrogênicas aqui, elas se alternam, elas são alternadas. Então, a separação, a conformação da molécula tal, que é a separação e o distanciamento entre esses hidrogênios, é o máximo possível. Então, como eu tenho o máximo de distanciamento, eu vou minimizar as repulsões estéricas. E com isso, eu vou ter uma maior estabilização para a conformação. Para o hidrogênio, isso não seria, assim, um problema tão grande, né? Porque o hidrogênio é pequenininho. Mas, na hora que isso vai acontecer, nós começarmos a tirar hidrogênio e colocar átomos maiores, vocês verão que, aí sim, eu vou ter uma interação maior entre esses grupos aqui. E, principalmente, esses grupos aqui, que vão fazer com que essas interações estéricas sejam maiores. Então, aqui seria a conformação eclipsada. Na conformação eclipsada, aqui eu tenho uma representação tridimensional dela, né? E aqui, a forma como a gente escreve essa projeção de lina. Observem que, nessa conformação aqui, eu só consigo ver os hidrogênios da frente, né? Por quê? Porque, como eu estou olhando para a molécula frontalmente, os hidrogênios de trás, eles estão... O ângulo θ aqui é zero, né? O ângulo de hédrio é zero entre os hidrogênios. Então, eu não enxergo eles. É como se ele estivesse exatamente atrás do hidrogênio da frente. Só que, quando eu vou representar essa projeção de Newman, eu coloco esse hidrogênio paralelamente aqui, porque, algumas vezes, é importante a gente fazer essa análise, né? Então, eu sei que ele está exatamente atrás desse hidrogênio, mas eu coloco ele aqui paralelamente para eu poder analisar, né? E poder também representar as projeções de Newman, mesmo sabendo que, na vida real, eu não vejo esses hidrogênios de trás aqui. No etano, a diferença entre as conformações alternada e eclipsada é de 12 kJ por mol. Então, uma diferença é pequena. Essa pequena barreira, a rotação, é chamada de tensão torsional. E, a não ser que a temperatura seja extremamente baixa, as moléculas do etano terão energia suficiente através das colisões para ultrapassar essa barriga. Ligações muito próximas uma da outra, como no caso da conformação eclipsada, são ditas sofrer tensão torsional. Então, eu tenho uma tensão chamada de torsional, que é uma tensão que ocorre justamente devido à proximidade entre esses átomos aqui. Aqui, eles estão longe um do outro, então eu diminuo a tensão torsional, que é a tensão estérica entre os átomos de dois carbonos vizinhos. E aqui, eu aumento a tensão torsional, que é essa tensão estérica aqui, os dois grupos ficam mais próximos um do outro, né? Eles estão longe, se aproximam. A estabilidade da conformação alternada do etano ocorre principalmente devido à sobreposição favorável entre o orbital sigma ligante de uma ligação CH e o orbital sigma antiligante da ligação CH adjacente. Esse efeito de deslocalização de elétrons via sobreposições de orbitais é denominado hiperconjugação. Então, em outras palavras, além da questão da tensão torsional, que ajuda, contribui para a estabilização da conformação, eu tenho também uma questão aqui relacionada à simetria de orbitais, né? A gente não... É o objetivo da disciplina aqui, aprofundar mais essa parte de orbitais, mas quando essa ligação CH e essa ligação CH aqui são perfeitamente paralelas, esses orbitais se alinham e interagem entre si, também contribuindo para a estabilização da conformação. Aqui, nesse caso, a gente consegue ver que o alinhamento dos orbitais não é perfeito, eles não são perfeitamente paralelos como eles são aqui. Então, esse efeito chamado de hiperconjugação também ajuda a estabilizar a conformação alternada em relação à conformação eclipsada. Para substituintes maiores, diferentes de hidrogênio, a repulsão entre substituintes aumenta em importância em relação à hiperconjugação. Então, a gente tem um efeito estético que, como eu já disse anteriormente, aqui no etano não é tão importante, porque eu estou considerando a interação entre dois hidrogênios, que são átomos pequenos. Então, nesse caso, a hiperconjugação tem um efeito considerável. Mas, quando eu começo a aumentar o tamanho dos grupos, a repulsão entre eles aumenta e a hiperconjugação diminui de importância. Nestes casos, assim como no etano, a tensão torcional envolve tanto a dispersão de orbitais quanto o impedimento estérico, principalmente quando eu vou aumentando o tamanho dos substituintes, o impedimento estérico, causado pela aproximação de dois grupos volumosos. E aqui o diagrama de potencial do etano. Então, eu tenho uma conformação alternada. Essa conformação alternada, ela sofre uma rotação. Ela passa de uma conformação alternada para outra. Mas, para isso, ou seja, o carbono da frente ou de trás tem os seus grupos girando. Então, esse hidrogênio aqui vem para cá. Esse hidrogênio vem para cá. E esse hidrogênio vem para cá. Os hidrogênios são todos iguais. Não tem nenhum marcado aqui para a gente ver esse efeito de rotação. Mas é como se estivesse acontecendo isso. Então, esse hidrogênio aqui, vou marcar ele aqui. Marcar ele com vermelhinho aqui. Ele passa, nessa conformação alternada, a ser esse aqui. Certo? Então, para eu passar dessa conformação alternada para essa, necessariamente, os hidrogênios vão passar pertinho um do outro. Ou seja, eu vou ter, nesse meio do caminho, uma conformação eclipsada, na qual os hidrogênios estão na maior proximidade possível um do outro. E é justamente aí quando eu tenho a maior energia, justamente devido, primeiro, a interação de orbitais, que agora não é tão eficiente, desestabiliza a conformação, e também a proximidade entre esses grupos, que aumenta a tensão torcional. Então, como o hidrogênio é um átomo pequeno, eu sair de uma conformação alternada para a outra, eu passo pela eclipsada com uma pequena barreira de energia, de 12 kJ por mol. E essa barreira de energia aqui, ela pode ser vencida na simples colisão entre as moléculas à temperatura ambiente. Então, um recipiente com milhões de moléculas, elas vão colidir uma com a outra. E essa colisão dá energia suficiente para que essa conformação não fique presa, não fique fixa. Ela vai estar sempre migrando, alternando de uma conformação para a outra. Análise conformacional do butano. Se considerarmos a rotação ao redor da ligação C2 e C3 do butano, encontraremos seis importantes conformações. Então, aqui, olha, observem que em relação ao etano, eu já tenho dois grupos diferentes de hidrogênio, que são dois grupos CH3. E quando esses dois grupos CH3 estão paralelos um ao outro, um para cima e o outro para baixo, na conformação alternada, então, essa aqui é a conformação em que eles estão o mais longe possível um do outro, que são os dois grupos mais volumosos. Então, ela vai ser uma conformação importante em termos de energia e é chamada de conformação anti. Certo? Então, olha, o que vai acontecer aqui? Eu vou passar de uma conformação anti para a outra conformação anti, ou seja, eu vou ter um giro de 180 graus. Pode ser tanto o carbono da frente quanto o de trás, o importante é que a ligação do carbono gira. Então, ele vai vir para cá e depois vai voltar para cá. Então, eu vou sair de uma conformação anti para uma conformação anti similar. Então, nesse caminho que esse grupo CH3 sai daqui e volta para o mesmo lugar, ele vai percorrer várias conformações importantes. Então, o primeiro giro, se eu girar esse grupo CH3 aqui, na verdade, o carbono da frente de 60 graus, eu vou levar para uma conformação eclipsada. Olha só, esse grupo CH3 veio para cá e ele está aqui paralelo, na verdade, ele está na frente do hidrogênio e esse grupo CH3 na frente desse hidrogênio. Essa é chamada conformação eclipsada. Se girar mais 60 graus, aí esse grupo CH3 aqui, eu vou para uma conformação alternada, que é chamada Gouche. Por que ela é chamada Gouche? Porque essa relação de hiedro aqui, esse ângulo de 60 graus entre esses dois substituintes diferentes de hidrogênio, que são os dois grupos CH3, é chamada relação Gouche. Ângulo de hiedro de 60 graus e eles têm aqui, um na frente, outro atrás, em carbonos vizinhos, a relação é Gouche. Então, a conformação também é chamada de conformação Gouche. Gira novamente, 60 graus, sentido horário. Agora eu tenho uma conformação eclipsada. Outra conformação eclipsada. Essa conformação eclipsada aqui, vocês vão ver no próximo slide, que ela é maior em energia do que essa conformação eclipsada. Por quê? Porque agora os dois grupos mais volumosos, que são os dois grupos CH3, estão perto um do outro. Eles têm uma relação, uma interação, uma tensão torcional entre eles. E isso aqui vai implicar em uma maior energia. Gira novamente 60 graus. Outra conformação Gouche. Aqui a relação Gouche entre os dois grupos CH3. e gira mais 60 graus. Aqui eu tenho outra conformação eclipsada. A conformação anti-1, que é essa conformação aqui, não tem tensão torcional, sendo substituintes alternados e grupos metil mais volumosos, o mais distante possível um do outro. Então, essa conformação é a mais estável. A gente vai ver isso no gráfico de energia. Os grupos metila, nas conformações Gouche, 3 e 4, estão próximos um do outro, tornando a força entre eles repulsiva. As nuvens de elétrons, muito próximas, fazem os grupos se repelirem um ao outro. Então, na verdade, é 3 e 5. Então, a conformação Gouche, 3 e a conformação Gouche, 5, apesar de serem alternadas, mas elas têm aqui, dois grupos metila, mais próximos um do outro. As conformações Gouche têm energias, 3,8 kJ, maior do que a conformação antes. As conformações eclipsadas, 2, 4 e 6, eclipsadas, 2, 4 e 6, todas elas, eu tenho aqui os grupos escondidos atrás do grupo da frente. Na verdade, paralelamente, aqui na nossa conformação, na nossa projeção de nível. Então, essas conformações eclipsadas, 2, 4 e 6, representam a maior energia do diagrama de energia potencial. As conformações eclipsadas, 2 e 4, têm forças de dispersão repulsivas que surgem dos grupos metila eclipsados com hidrogênio. A conformação eclipsada, na verdade, 2 e 6, eu falei 2 e 4, mas 2 e 6, e a conformação 4, eclipsada 4, tem a maior energia de todas, devido às maiores forças repulsivas entre os dois grupos metila. Então, aqui eu tenho uma tensão torcional, e aqui também eu tenho uma tensão torcional. Só que aqui, a tensão torcional é entre dois grupos metila. Aqui é entre metila e hidrogênio, e aqui é entre metila e hidrogênio, e aqui é entre dois grupos metila. Então, essa vai ser a conformação mais importante no que se refere a ser a maior, de maior energia. No butano, as barreiras de energia maiores que do etano, mas ainda não fortes o suficiente para permitir o isolamento de uma conformação alternada à temperatura ambiente. Então, o que seria, como eu disse, sair de uma ante e chegar na outra, passando por todas as conformações possíveis. Então, eu saio da ante, vou para uma eclipsada, esse grupo CH3 aqui vem para cá, ele tem um giro de 60 graus, eu venho para a eclipsada, maior, 16 kJ. Aí, eu volto para uma conformação alternada, mas observem que essa conformação alternada agora, os dois grupos CH3 estão mais próximos, aqui eles têm uma relação anti entre eles, paralelos e longe um do outro, aqui eles estão mais perto. Então, essa conformação, apesar de ser alternada, apesar de ser um mínimo de energia, mas ela é maior do que a ante por 3,8 kJ. então, a gaucho é 3,8 kJ maior em energia do que a ante, porque os grupos metil estão mais perto do outro. Essa outra gaucho é igual a essa, elas são imagens especulares uma da outra, podemos dizer assim, são isômeros conformacionais, eu vou chegar nela. então, aqui gira novamente, 60 graus, aí eu tenho a conformação eclipsada, que é maior em energia, 19 kJ, em relação a ante, gira novamente, chega na outra gaucho, gira novamente, uma conformação eclipsada, outra conformação eclipsada, que é isômero conformacional, dessa aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer uma ligação entre as duas aqui. E, finalmente, essa eclipsada aqui, gira de 60 graus e volta na conformação ante. Então, eu saí de uma ante e cheguei na outra ante, passando por todas as conformações possíveis e vencendo todos os barreiros de energia possíveis. Estabilidade relativa de cicloalcanos e a tensão de anel. A tensão de anel envolve tensão angular e tensão torcional. A tensão angular é o resultado do desvio do ângulo ideal causado pela restrição estrutural. Tensão torcional é o resultado das forças de dispersão que não podem ser aliviadas devido à restrição conformacional, que é quando os grupos estão próximos um do outro. Só que aqui não tem como aliviar porque a molécula está presa num ciclo. Então, vamos ver um pouco aqui dessas tensões e fazer uma análise delas nas moléculas cíclicas. A começar pelo ciclopropano. No ciclopropano, os átomos de carbono, aliás, os átomos de carbono no alcânio de cadeia aberta, eles são hibridizados SP3. O ângulo tetaédrico normal do carbono SP3 é quanto? 109,5. No ciclopropano, os ângulos internos devem ser de 60 graus e, portanto, eles devem se afastar de um valor ideal por um valor significativo de 49,5 graus. Em outras palavras, esse carbono aqui é um carbono que faz ligação simples, então ele é um carbono SP3. só que os carbonos SP3 eles ficam felizes, eles gostam, eles ficam estáveis, vamos dizer assim, com ângulos de 109 graus. E esse carbono SP3 aqui está confinado em um ciclo de três membros e confinado, assim, em um ângulo de 60 graus. Essa ligação carbono-carbono-carbono aqui. Carbono-carbono-carbono. Esse ângulo aqui é de 60 graus. Então, em relação ao ângulo tetraédrico normal eu tenho uma diferença de 49,5 graus. Ou seja, 109 menos 60. E isso vai ser para cada ligação. Então, se eu multiplicar por três aqui eu vou achar um valor de quase 150 graus de tensão angular no ciclo-propano. Ou seja, ele tem uma tensão angular porque o ângulo difere enormemente do ângulo do carbono tetraédrico normal de cadeia aberta do alcano. A tensão angular existe no ciclo-propano porque os orbitais do carbono SP3 não podem se sobrepor efetivamente como eles fazem nos alcans normais. A sobreposição é menos efetiva. As ligações carbono-carbono no ciclo-propano são mais fracas e assim a molécula tem maior energia potencial. Devido à necessidade da molécula ser plana as ligações CH no anel são todas eclipsadas e a molécula tem tensão torcional resultante das forças de dispersão repulsiva. Então, o que está dizendo é o seguinte? Aqui a gente consegue observar que os orbitais não ficam perfeitamente alinhados. Então, quando a gente estuda no capítulo 2 no capítulo 1 quando a gente estuda os orbitais quando a gente estuda os orbitais e a interação entre eles a gente vê que para ter interação SP3 eu tenho uma aproximação frontal e essa aproximação frontal é que dá uma ligação SP3 forte. só que aqui no ciclopropano essa aproximação ela não é perfeitamente paralela e frontal justamente porque a molécula está confinada no ciclo então ela tem esse desvio aqui da tensão ideal para que ocorra a interação entre os orbitais. E outra questão relacionada com o ciclopropano é que como os três carbonos estão confinados também aqui em um ciclo de três membros eu tenho uma tensão torcional da proximidade entre esses hidrogênios ou seja eu não consigo assim como eu fiz lá no etano e no butano girar a molécula para que ela adote uma conformação alternada e esses hidrogênios fiquem mais longe um do outro eu não consigo fazer isso porque ela é rígida então esses hidrogênios ficam perto um do outro e com isso ele não tem opção de se afastar isso aqui gera tensão torsional então eu tenho problema relacionado com a tensão angular com a simetria de orbitais e com a tensão torsional ciclobutano ciclobutano também tem considerável tensão torsional os ângulos internos são de 88 graus uma diferença de mais de 21 graus em relação ao ângulo tetraédrico normal o anel ciclobutano não é plano mas levemente torcido se o anel fosse plano os ângulos seriam de 90 graus mas a tensão torsional seria bem maior porque todas as ligações carbono-carbono seriam eclipsadas dobrando o anel levemente este alivia parte de sua energia na forma de tensão torsional mais do que ganha no aumento da tensão angular então traduzindo o que está escrito aqui eu tenho também a tensão angular os ângulos aqui o ângulo de um retângulo é de 90 graus aqui como a molécula é um pouco tensionada os ângulos são de 88 graus a diferença é de 21 graus em relação ao ângulo tetraédrico lá no ciclo propano a diferença é de 50 graus ou seja eu tenho um desvio em relação ao ângulo tetraédrico mas esse desvio é bem menor então apesar de eu ter uma tensão angular aqui mas essa tensão é menor do que lá no anel de 3 metros eu estou vamos dizer assim caminhando mais próximo para um ângulo sp3 normal o ciclo o ciclo butano não é plano mas ele é levemente torcido porque quando ele torce assim eu consigo aliviar a tensão torcional ou seja agora sim a molécula tem um pouquinho de flexibilidade pouca não é totalmente livre como por exemplo no butano mas ela pode torcer um pouquinho então com isso eu alivio um pouco o ciclopropano não conseguia fazer isso mas no ciclo butano consegue-se alivia um pouco a tensão torcional e assim a molécula tem um pouco menos de tensão torcional em relação ao ciclopropano quando ela torce quando a molécula torce desse jeito e não fica completamente plano esse ângulo aqui não é de 90 ela é de 88 ou seja ele fica mais longe do ângulo tetraédrico ou seja eu perco aqui um pouco de tensão angular só que essa perda esse aumento de energia vamos dizer assim de 2 graus em relação a tensão angular ele é compensado pelo alívio de tensão torcional então esse alívio de tensão torcional aqui ele mais do que compensa o ganho que eu tenho aqui o aumento que eu tenho da tensão angular porque ao invés de ser 90 quando a molécula fica assim torcida o ângulo é de 88 graus ciclopentano situação vai melhorando os ângulos internos de um pentágono regular são de 108 graus valor muito próximo ao 109,5 do carbono tetraédrico assim se o ciclopentano fosse plano este teria muito pouca tensão de anel só que da mesma forma que o ciclopentano a planaridade traria uma tensão torcional muito grande pois 10 ligações carbono-hidrogênio seriam eclipsadas sendo assim o ciclopentano assume uma forma levemente dobrada como um átomo com um átomo de carbono fora do plano aliviando a tensão torcional então aqui ele tem uma leve tensão torcional a molécula faz uma leve tensão torcional mas como ela tem cinco membros um desses carbonos ele sai do plano ele sai bastante do plano aqui esses quatro aqui sofrem uma pequena tensão como se fosse um ciclobutano e o quinto tem um carbono a mais ele sai do plano essa conformação aqui algumas vezes é chamada de conformação envelope como se fosse aqui a ponta de um envelope saindo do plano para fechar o envelope certo? então com essa torção e também com essa torção do ponto carbono aqui na forma de um envelope eu tenho um alívio bem considerável da tensão torcional e os ângulos estão próximos se a molécula fosse plano usando o sereno de 108 não é plano ele fica um pouco abaixo de 108 mas novamente a tensão torcional ganha com essa o fato da molécula sair do plano mais do que compensa a perda da tensão angular conformações do ciclohexano cadeira e barro ciclohexano é mais estável que outros cicloalcanos e tem várias conformações importantes a serem consideradas a conformação mais importante é a conformação cadeira não há tensão angular e nem tensão torcional nessa conformação todos os ângulos são de 109,5 e assim livres de tensão angular quando vista ao longo de qualquer ligação carbono-carbono as ligações podem ser vistas como perfeitamente alternadas dessa forma livres de tensão torcional nessa conformação átomos de hidrogênio tem o máximo distanciamento então aqui a conformação cadeira do ciclohexano aqui pela projeção de Newman da conformação cadeira como se a gente estivesse olhando aqui frontalmente para cadeira aqui olha só eu tenho aqui este carbono e tem este carbono acima do plano na verdade eu vou estar olhando não ficou muito bom esse ângulo de visão como se eu estivesse olhando mais daqui assim então aqui eu vejo um carbono abaixo do plano um acima do plano e os quatro carbonos do plano aqui do meu plano médio vamos dizer assim para o meu ciclohexano então aqui serão dois carbonos dois carbonos carbono acima do plano carbono abaixo do plano eu consigo observar aqui que nos substituintes aqui olha todos os hidrogênios são alternados e aqui todos os hidrogênios são alternados todos os ângulos são de 109 graus e meio ou seja todos os ângulos são ângulos do carbono sp3 abertos e todos e todas as ligações aliás todas as ligações são perfeitamente alternadas o que alivia são livres na verdade de tensão torcional então essa é a conformação mais estável do ciclohexano conformação cadeira e a outra conformação importante do ciclohexano é essa aqui conformação barco algumas ligações chamadas de conformação bote então uma rotação parcial ao redor de ligações carbono-carbono do anel pode levar uma conformação cadeira aliás da conformação cadeira a conformação barco a conformação barco não tem tensão angular mas tem tensão torcional ou seja quando esse carbono aqui sai daqui e vem pra cá como se eu tivesse novamente invertendo assim a ponta do envelope olha só eu passo a ter a conformação barco essa conformação aqui ela tem ainda os ângulos todos 109,5 e ela também aqui ganha com as tensões torcionais diferente da cadeira eu passo a ter tensões torcionais se eu observar uma conformação equilibrada do barco fica mais mais claro isso né quando um modelo da conformação barco é visto ao longo do eixo da ligação carbono-carbono ou seja da posição de Newman as ligações carbono-hidrogênio nesse carbono são eclipsadas causando tensão torcional adicionalmente dois dos átomos de hidrogênio os carbonos C1 e C4 são próximos o suficiente para causar repulsão este efeito é chamado mastro de bandeira ou seja este carbono aqui ele está próximo deste carbono aqui eu tenho uma repulsão estética aqui no meio da proximidade desses dois grupos aqui aqui não eles estão muito longe do outro não tem repulsão nenhuma aqui eu já passo a ter essa repulsão e passo a ter a repulsão dos átomos aliás da tensão torcional que ocorre entre esses hidrogênios aqui certo isso faz com que a conformação bar seja importante mas não tão importante quanto a cadeira é importante por quê? porque todas as ligações são sp3 mas é menos importante do que a cadeira porque na cadeira além de todas as ligações serem sp3 todos os hidrogênios são livres de tensão torcional aqui não eu tenho tensão torcional e tenho também esse efeito aqui de proximidade desses dois hidrogênios que é chamado masto de bandeira aqui sim eu consigo observar olhando frontalmente aqui para a conformação bar que os hidrogênios sofrem tensão torcional eles estão muito próximos do outro